finalmente bati o exame agora com base vou entrar na via vou tirar alguns boba como sempre Antes de ser do bem Eu fiz coisas na palha Eu não me agradei Antes de ser do bem Antes de ser do bem Falei na palha Eu não me agradei Falei gay Alegei Rumei E eu não me agradei Oh Deus Essa nega está comendo assim no lixo Vou lhe colar You're amazing You make my life feel Mano, é como? Está calmo, velho Mano, não sabe tipo como? Vou te ser sincero Eu robo Eu entrei na via com um objetivo Para tirar pão Mas eu tive a distância Você comendo lixo Isso chamou muito a minha atenção Por que você comendo lixo? Você sabe coisa Acorda sério Cinco horas Volta vinte, vinte e uma Entrou na via mesmo Está vendendo Está vendendo Fiscal Aí está Velho, você sabe a vida das velhas Como é que é Fiscal Talvez não querem saber Eu também sofro Estou com gente, velho Mas se Deus viu o teu sofrimento Deus viu o teu sofrimento Você comendo lixo Só me tomando um sofrimento Porque estou sofrimento também, meu Estou conhecendo, velho Estou sofrimento também, meu Deus vem dizendo Livro de Salmo Capítulo 50 Versículo 15 Invoca-me no dia da angústia E eu te livrarei E tu me glorificarás Não tenho muito para te ajudar Mas... Muito obrigado, velho Muito obrigado, velho Dei vai te ajudar, velho Na tua vida Muito obrigado mesmo, velho Vende esse bolo, velho É Assim mesmo já Mas vou entrar no que quando vou vender esse mambo, velho Obrigado, velho Está mudando, velho Obrigado, é tudo nosso, velho É para fazer história Amém